Alô colares querida, chegou meu povo, olha unidos aí, chega mais, chega mais Vou pro norte, vou pro norte, no meu revoque vou pro alto mar Beleza, beleza, o vento vai soprando a vela, são as estrelas que vão me guiar Vou pro norte, no meu revoque vou pro alto mar Beleza, beleza, o vento vai soprando a vela, são as estrelas que vão me guiar A minha escola, a minha escola querida, vem pra avenida homenagear O pescador de colares, que tem muita história pra contar Homem de coragem e de fé, que traz o peixe pra população É um conhecedor de maré, que pede a São Pedro, toda sua proteção Oh iaia, oh iaia, dá um cheiro de pescada no ar Cheiro bom, cheiro bom, cheiro bom Tá saindo um avoado, põe a sarda e a dourada pra sar Oh iaia, oh iaia, dá um cheiro de pescada no ar Tem caldeirada de filhote, feito no barco pra saborear Tem pesca na ponta seca, no farol no maitá Machadinho Rio da Laura, uru do Tupinambá Leva junto a lamparina, a tarrafa e o pulsar Meu amigo pescador, colares sempre vai te amar Tem pesca na ponta seca, no farol no maitá Machadinho Rio da Laura, uru do Tupinambá Leva junto a lamparina, a tarrafa e o pulsar Meu amigo pescador, colares sempre vai te amar E o dia vai ganhando O sol já vem chegando É hora de regressar E se embarcar na ilha Reper minha família Minha mulher amada vou beijar Desembarcar na ilha Reper minha família Minha mulher amada vou beijar Ah, quando é bom pescar Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Noite de luar Vou pro norte Vou pro norte No meu reboque vou pro alto mar O vento vai soprando a vela São as estrelas que vão me guiar Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem com o norte No meu reboque vou pro alto mar O vento vai soprando a vela São as estrelas que vão me guiar Minha escola Ah, minha escola querida Belandra vem pra Avenida homenagear O pescador de colares, que tem muita história pra contar Homem de coragem e de fé, que traz o peixe pra população É um conhecedor de maré, que pede a São Pedro, toda sua proteção Coiaia, coiaia, dá um cheiro de pescada no ar Tá saindo um avoado, põe a sarda e a dourada pra assar Coiaia, coiaia, dá um cheiro de pescada no ar De caldeirada de filhote, e tudo papo pra saborear E pesca na ponta seca, no farol, no maitá Machadinho, Rio da Laura, Curuduto, Pinambá Leva junto a lamparina, bataga, pinho, puçar Meu amigo pescador, colares sempre vai te amar E pesca na ponta seca, no farol, no maitá Machadinho, Rio da Laura, Curuduto, Pinambá Leva junto a lamparina, bataga, pinho, puçar Meu amigo pescador, colares sempre vai te amar E o dia vai ganhando, o sol já vem chegando É hora de regressar Por desembarcar na ilha, rever minha família E a mulher amada por beijar Por desembarcar na ilha, rever minha família Filha, mulher amada por beijar Ah, como é bom pescar na beira-mar Noite de lua, vou pro norte No meu reboque, vou pro alto mar O vento vai soprando a vela São as estrelas que vão me guiar Vou pro norte No meu reboque, vou pro alto mar O vento vai soprando a vela São as estrelas que vão me guiar A minha escola querida Vem pra avenida homenagear Um pescador de colares E tem muita história pra contar Homem de coragem e de fé E traz o peixe pra população É um conhecedor de maré Que pede a São Pedro O que, o que, toda a sua proteção Põe a minha casa Oh, ia, 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 sai Dá o cheiro de pescada no ar Lá saindo um avoado Põe a sarda e a dourada pra sardar Tá pimenta, hein? Oh, ia, ia, sai, tá o cheiro de pescada no ar De caldeirada de filhote Pinto no papo pra saborear Tem pesca na ponta seca, no pano, no maitão Passadinho Rio da Laura, Curuduto Pinambá Leva junto a lamparina, ata a Herrenponho besa Tudo amigo pescador, o colarif sempre vai te amar Tem pesca na ponta seca, no pano, no maitão Passadinho Rio da Laura, Curuduto Pinambá Leva junto a lamparina, ata aclipse o pular Meu amigo pescador, o colarif sempre vai te amar E o dia vai raiando, o sol já vem chegando É hora de regressar, vamos girar Desembarcar na ilha, rever minha família Minha mulher amada, minha praia Desembarcar na ilha, rever minha família Minha mulher amada, vou beijar Ah, como é bom pescar, na feira mar Noite de luar, vou pro norte, vou pro norte No meu reboque, vou pro alto mar O vento vai soprando a vela São as estrelas que vão me guiar Vou pro norte, vou pro norte No meu reboque, vou pro alto mar O vento vai soprando a vela São as estrelas que vão me guiar A minha escola querida Vem pra avenida homenagear O pescador de colares Que tem muita história pra contar Ah, isso eu sei Homem de coragem e de fé Que traz um peixe pra população É um conhecedor de maré Que pede a São Pedro Por quê? Toda a sua proteção Oh, ia, ia, ia Dá um cheiro de pescada no ar Eu tô sentindo Açaí do ar voado Foi assado e adorado a praça Oh, ia, ia Oh, ia, ia Vem, amada, vim, amada, vim, amada, vim, amada, vim, amada, vim, amada... Tem calda herada de filhote Me tudo barco pra saborear E pesca na ponta seca, no falão, no maitano Pachadinho, Rio da Laura, curo do Tupi na barra Leva junto a lamparina, a taga, frio cruzado Meu amigo pescador, colar e sempre vai te amar E pesca na ponta seca, no falão, no maitano Pachadinho, Rio da Laura, curo do Tupi na barra Leva junto a lamparina, a taga, frio cruzado Meu amigo pescador, colar e sempre vai te amar E o dia vai ganhando, o sol já vem chegando, é hora de regressar E se embarcar na ilha, rever minha família, minha mulher amada por beijar E se embarcar na ilha, rever minha família, minha mulher amada por beijar A mulher bom beijar na beira-mar, no estilo ar Vou pro norte, no meu revoque vou pro alto mar O vento vai soprando a vela, são as estrelas que vão me guiar Vou pro norte, no meu revoque vou pro alto mar O vento vai soprando a vela, são as estrelas que vão me guiar A minha escola querida